Bom gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui no Pingo Doce hoje e eu vou mostrar pra vocês os preços dos salgadinhos e das bolachas, biscoitos. Não esqueçam que tem outros vídeos aqui no canal sobre o preço de coisas, eu já falei os preços de chocolates, balas. Vamos ver as batatinhas palhas, R$ 1,35. Essa do Pingo Doce, R$ 1,39, mas é bem fininha. R$ 86 a do Pingo Doce. Vamos ver. Essas batatinhas normais, R$ 1,79. R$ 2,29 essa daqui, que depende da marca, não é? Essa aqui, tradicional com receita caseira. R$ 89,00. As leis, ó. R$ 2,55. Pacote econômico. R$ 250,00. Ah, essa com azeite. R$ 70,00. R$ 79,00? R$ 99,00. É R$ 99,00. Batata doce frita. Ó, as leis, pacote econômico. R$ 300,00, R$ 2,29,00. Ruffles. Quanto? R$ 2,19,00. Tem as pequenininhas para levar, ó. R$ 1,29,00. Vários tipos de batata lisa. Essa é a leis gourmet. R$ 1,99,00. Não sei qual é a diferença das gourmet para as outras, né? R$ 99,00 as leis normal, ó. Tá na promoção. Vamos ver. Ó essa daqui. Leis de presunte. Quanto é que está a Ruffles original? Não, não. Mas deve estar mais doando os meus preços. Essas aqui são daqui do supermercado, né? Aí tem as leis. Essa é a leis camponesa. R$ 99,00. Tiquete choco essa daqui. R$ 99,00. Ruffles ketchup. R$ 1,59,00. Essa aqui. A camponesa também. R$ 1,99,00. R$ 250,00. Ruffles presunto. R$ 1,59,00. Tem essas coisinhas. Acho que é tipo baconzitos. R$ 65,00. Palitos de queijo. Acho que esse aqui é tipo cheetos, não é? Esse aqui é. Tem esses furtinhos R$ 29,00. Ah, esse aqui que o Gabi adora. R$ 1,99. R$ 1,99. Os cheetos normais. R$ 1,99. Tem esses furtinhos diferentes, ó. Tem esse aqui com ketchup. R$ 0,64. R$ 1,99,00. Esse aqui é o último. Doritos. R$ 1,29,00. Pringles. R$ 2,75,00. Tá caro essas pringles? R$ 2,75,00. Quer dizer, tá caro pra cá, né? Porque aí pro Brasil tá muito barato. Esse aqui que o Gabi gosta também. R$ 1,29,00. Esse aqui é bem bonzinho. Tem gosto de bacon. Tem outros tipos de Doritos. Ó, aqui tem bastante opção de bolacitas. Ó, umas cream crackers normal. 200 gramas. Vamos ver. R$ 0,39. E tem vários tipos diferentes. Ah, esse daqui, ó. Que é bem... Tem bastante lá no Brasil. R$ 0,81. Vamos ver. Essas mais salgadinhas. Um pacotão enorme. R$ 1,29,00. Ah, esse daqui, triboas, ó. R$ 2,43,00. Vamos ver. Essas daqui mais saudáveis. Com aveia, R$ 1,19,00. 300 gramas, é isso? Show de bola. Ah, esse daqui sem glúten, ó. Ó, R$ 2,99,00. Essa daqui deve ser triboas de cereais e coisa, ó. R$ 1,19,00. Bem baratinho. Ó, pra quem gosta de Belvita, R$ 2,49,00. 300 gramas. Ó, no Brasil eu lembro que era a cara pra chuchu. Tem tudo que é sabor chocolate, aveia, não sei o que. Ó, tem essa daqui até recheada. Várias diferentes com chocolate. R$ 1,99,00. Vamos ver. Olha essa daqui, parece meio folhada. R$ 2,99,00. Nossa, isso aqui deve ser uma delícia. R$ 2,19,00. Olha aqui as tortinhas. R$ 0,73,00. Bolacha Maria R$ 0,99,00. Ó, o Bolachinha Maria, né? Olha aqui R$ 0,77,00. Acho que a última vez que a gente comprou foi quando eu tava mal de estômago. Ano passado ainda, eu acho. Quanto que é essa? Um e pouco. R$ 1,9,00. R$ 1,9,00. Um pacotão de Bolacha Maria. Coisa boa o Bolacha Maria. Ai, olha essas daqui, ó. Com coisinho e não sei o que lá. R$ 1,19,00. Ai, olha essas. Com as barrinhas R$ 1,85,00. Vamos ver. Ai, essas rosquinhas de manteiga, ó. R$ 1,79,00. Uuuuh, esse aqui é bom. R$ 1,49,00. R$ 1,29,00. Ai, olha que delícia isso. R$ 1,29,00. Olha, essas passatemas mesmo, mas é sem glúten esse aí. Essa marca aqui, eu acho que é sem glúten. Se não me engano. Ou não, tô falando besteira. Acho que essa marca tem coisa sem glúten, mas isso aqui é com glúten, eu acho. Ai, essa aqui vai ser boa também. Mas chegou a me vir o gosto das passatemas, olhando pra aquelas ali. Aqui estão. O hífer, ó. R$ 0,85,00. Esse hífer de baunilha. Tem vários desses bijuzinhos aqui, ó. Vários. Ai, que legal. R$ 2,99. Ai, eu quero experimentar essa. Ai, a gente tinha que... Lembra que os vídeos que eu queria fazer? Todas as coisas do Oreo, todas as coisas, não sei o que. R$ 2,79,00 essas coisas em volta. Mas e agora que eu não tô comendo doce? Olha aqui, tem vários. Uns cookies, ó. R$ 64,00. Vamos ver o que mais. Agora as Oreos, ó. Oreo Double Cream, R$ 1,16,00. Oreo Brownie, R$ 96,00. Ai, tem a genérica da Oreo, que também deve ser uma delícia. R$ 88,00. R$ 96,00 faz o Oreo. De sabores. Ai, essa aqui é boa, né amor, que a gente comeu. R$ 96,00, R$ 96,00. Essa eu quero experimentar também. Essa aqui é R$ 1,29,00. As fininhas, ó. R$ 1,99,00. Esses cookies devem ser Tribon, esse é bem famoso aqui. R$ 2,99,00 cookies. Tem essas bolachonas enormes aqui, grandonas. Quanto é que tá essas grandonas? R$ 1,29,00. Enormes pacotes. Um monte de coisinha boa da Milka, ó. Essas coisinhas R$ 2,29,00. Olha, esses cookies aqui, Jesus Cristo. Eu experimentei esse aqui, né amor? Foi esse aqui que eu experimentei no vídeo dos doces. R$ 2,59,00. Uma delícia aqui, ó. Pelo que eu lembro. Isso aqui é uma delícia também. Nossa, sério. Olha aqui, R$ 2,49,00. R$ 2,49,00. Outros cookies genéricos aqui. Esse aqui é baratinho. Ah, isso aqui é tipo Kit Kat. Esse aqui eu achei R$ 1,79,00. Muita coisa. Ah, essas musquinhas são boas também. E é bem baratinho, R$ 0,69,00 as musquinhas. Muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do Pingo Doce, com os preços dos salgadinhos e dos biscoitos. Se vocês gostaram, deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante para o meu trabalho se desenvolver. E também deixem sugestões de outros produtos que vocês querem ver aqui no canal. E não se esqueçam dos outros vídeos que tem aqui também, de produtos e preços e tudo mais. Até a próxima, então. Tchau! Tchau!